Beleza pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Marcelo do blog GuiaViverOnlineHoi.com E como sempre é um prazer muito grande ter você conosco aqui nesse vídeo de hoje E queria bater um papo com vocês, hoje eu vou estar trazendo para vocês Como é que você pode estar mudando a estrutura do seu canal De que forma você pode estar Que mecanismos, que ações que você pode estar tomando Para mudar a estrutura do seu canal, por exemplo Então existem várias maneiras que você pode estar utilizando, mudando a estrutura do seu canal Uma delas é, por exemplo, você pode mudar Por exemplo, o formato com o qual você produz os vídeos Dependendo do assunto que você traz no seu canal Você pode mudar, por exemplo, esse vídeo que eu estou colocando aqui É um vídeo que eu estou interagindo diretamente com você Você pode colocar, de repente, vídeos tutoriais, por exemplo Entendeu? Você pode, por exemplo, mudar o layout do seu canal Entendeu? Que você está, assim, diretamente ou indiretamente Mexendo na estrutura do seu canal Você pode estar repaginando o layout do seu canal Outra coisa que você pode estar fazendo É... Por exemplo, você tem um padrão de thumbnails, né? Que seriam o quê? Aquelas imagens que identificam os vídeos que você posta no seu canal Você pode, por exemplo, mudar o layout de vez em quando Dos thumbnails, entendeu? Claro, sem perder a identidade A sua identidade, é claro Existem outras formas que você pode estar utilizando Você pode fazer uma pesquisa de mercado Você pode fazer uma pesquisa do seu nicho Para ver qual é o assunto, né? Que, de repente, está havendo uma inclinação maior Uma de procura, de busca, né? Pelos usuários na internet Qual o seu nicho de atuação Você pode fazer uma mudança de nicho de mercado Ou uma subdivisão, entendeu? Ou então criar uma série de playlists Onde você pode subdividir vários assuntos Então, as ideias são inúmeras É... Mas, é... Uma das que eu vou estar... Eu estou utilizando esse vídeo até como um parâmetro E aqui eu quero aproveitar É... Evidentemente, para agradecer sempre Eu gosto sempre de agradecer Eu acho que na vida a gente sempre tem que ser grato Tá? E eu quero agradecer a vocês Pela... Vocês que têm me acompanhado no canal Que têm consumido o conteúdo Tá legal? É... Eu tenho visto a evolução do canal Tenho acompanhado o crescimento do canal É... Não apenas o número de inscritos Mas também, principalmente É... Na interação Eu agradeço muito É... Aos comentários E eu sempre peço que você coloque seus comentários Sejam comentários de... De... Uma palavra de ânimo Uma palavra positiva Seja uma dúvida que você tenha Seja um puxão de orelha Seja um erro que eu cometi Seja alguma coisa que você não gostou Porque todo comentário ele é bem-vindo É claro Não estou entrando no médio de caráter ofensivo, né? Que eu acho que não é o teu caso Não é o caso de vocês Mas que eu digo assim Sempre ter seus comentários Então, os comentários É uma das coisas que eu mais gosto De estar interagindo com vocês É uma maneira direta Que eu vejo E também eu quero deixar claro De repente você pode ter postado um comentário E talvez você pode de repente achar Que eu não estou respondendo Não estou demorando para responder Então eu queria assim Dar satisfação a você Que eu faço questão de responder A todos os comentários Tá legal? É porque realmente O número de comentários Eles têm aumentado Vocês têm assim Me ajudado bastante E isso que é legal Eu acho bacana Os compartilhamentos têm aumentado Porque E isso é bacana Porque Se aquilo que eu estou trazendo Tem te ajudado Sabe? E eu vejo que os compartilhamentos Estão aumentando É sinal que Pô, está sendo positivo Não só na vida de vocês Mas que vocês estão entendendo Que aquilo que eu estou trazendo Pode ser legal Para a vida de outras pessoas Então eu agradeço mesmo Tá ok? Então a ideia Sabe? Dos comentários Eu tenho comentado Eu tenho respondido Os comentários Mas como o número de comentários Eles têm sido assim Muito grandes Muito grandes E eu faço também Um trabalho de pré-filtragem Dos comentários Então eu analiso Cada comentário E às vezes são comentários De gratidão Que eu prontamente respondo Mas às vezes são comentários De dúvidas E quando são assuntos Que eu sei Que eu tenho domínio Eu até respondo Mas procuro responder Com muita propriedade E às vezes Não dá para você responder Com base no comentário Então eu transformo isso Num vídeo Entendeu? Então às vezes O comentário demora um pouquinho Para eu dar um feedback Às vezes é um assunto Que de repente Eu não tenho muito domínio E aí eu procuro E aí eu procuro Alguém que sabe Um pouco mais do que eu Para que possa estar Dando um feedback Ou seja Eu sempre procuro Trazer uma resposta Concreta Uma resposta satisfatória Quando você coloca Ali no comentário Uma sua dúvida Um questionamento seu Uma sugestão Entendeu? Eu sempre anoto E às vezes Eu posso até demorar Um pouquinho Para responder Mas eu sempre procuro Não deixar ninguém Ser uma resposta Entendeu? Isso aí é uma coisa Minha mesmo Então às vezes Eu demoro um pouquinho Mas eu não esqueci de você Eu sempre vou estar Respondendo O seu comentário E aí Aproveitando Você ter observado Que o canal Ele tem assim Você que já me acompanha O canal já tem Recentemente Ele está sofrendo Algumas mudanças E eu tenho observado Também Até a própria Pelos comentários Eu tenho observado Muitas coisas Uma tendência maior Dentro do próprio canal E eu poderia Simplesmente Fazer essa mudança A gente está falando Sobre mudança Na estrutura do canal E eu poderia Simplesmente Colher essas informações Que eu tenha visto E mudar aleatoriamente Inclusive Eu já fiz isso uma vez E não é errado Mas Eu gostaria E aí Eu queria fechar Com mais essa dica Eu gostaria Que você pudesse Estar me ajudando Uma das formas Que você pode estar mudando A estrutura do seu canal É essa que exatamente Eu te convido A estar me ajudando E estar participando De que forma Que a gente pode fazer isso? É participando De um formulário Você preenchendo Um questionário Uma sequência De perguntas Onde você vai Estar respondendo Sobre o canal Sobre aquilo Que é colocado No canal Ou seja Eu vou estar Colhendo informações Onde eu vou estar Podendo te ouvir Eu vou estar Ouvindo O teu posicionamento O teu parecer Tá legal? Então Eu vou estar Disponibilizando No canal Dois formulários Uma sequência De perguntas Tá legal? Como eu uso Uma versão free Gratuita Eu não pude compilar Todas as perguntas Num único formulário Então eu tive que Dividir em dois formulários É um formulário Relativamente rápido É muito intuitivo Você pode preencher Ele muito rapidamente Tá legal? Então eu vou deixar O link Desses dois formulários Tá? Na área de descrição Desse vídeo Tá ok? E aí como é que funciona? Você vai Ao término desse vídeo Você vai acessar A área de descrição Ali vai ter Os dois links Você pode clicar O formulário número 1 O formulário número 2 Você clica no primeiro Vai abrir um formulário Pra você preencher Uma sequência de respostas Muito fácil Tá ok? Onde eu vou estar Colhendo os dados seus Vou estar compilando Os seus comentários O seu parecer O seu ponto de vista O que você acha do canal Eu não quero abrir muito O que tem dentro do formulário Porque eu acho que Eu preparei assim Com muito carinho E eu gostaria Que você participasse disso Porque é uma maneira De eu estar assim Dando uma forma Criando uma identidade Mais próxima De acordo com aquilo Que você está compartilhando Entendeu? Então eu vou estar colhendo Essas informações De vocês todos Que eu peço Encarecidamente Que vocês possam estar Compartilhando Participem desse 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 levantamento De dados Que eu vou estar fazendo Tá legal? Para que eu possa estar mudando A estrutura do canal De forma que ele possa Estar tendo uma identidade Cada vez mais próxima De vocês Tá legal? Então eu vou deixar os formulários Na descrição E eu conto com a tua participação Já agradeço Porque se o canal Ele está como está hoje Crescendo Dia após dia Não somente em qualidade Não somente em número Não somente em comentários Em compartilhamentos Se o canal está como está hoje Primeiramente eu agradeço a Deus Em primeiro lugar Mas eu agradeço a vocês Vocês que são a audiência Vocês que acompanham Vocês que dão o toque de vocês Dão o tempero de vocês Dão a ideia Dão sugestões Vocês que disponibilizam As dúvidas de vocês Então isso me motiva Cada vez mais E é uma das coisas Que eu mais gosto É eu poder estar Compartilhando conhecimento Eu poder estar Dividindo com vocês O pouco que eu aprendi E tenho aprendido Talquei com o empreendedorismo Talquei Então essa para mim É uma satisfação muito grande Tá legal? Então se o canal Está hoje como está Digamos Se eu tivesse um troféu Para dar para alguém Eu daria para vocês Tá legal? Então eu peço a vocês Que vocês Possam estar compartilhando Possam estar participando Desse Digamos assim Desse quiz E preencham Tanto o formulário número 1 Como o questionário número 1 Como o questionário número 2 E aí eu vou estar recebendo Depois esses dados Vou fazer um levantamento Vou fazer uma análise De forma que eu possa Depois Com base nesses dados Eu vou estar Reestruturando o canal De forma que ele fique Cada vez mais Assim perto de vocês Tá legal? Então é esse vídeo Que eu queria deixar com vocês Compartilhar né? Como é que você pode estar mudando A estrutura do canal Os dados que eu falei inicialmente As sugestões E fechar com Também essa outra opção né? Que você pode estar Mudando a estrutura do canal Ou seja E eu considero Para mim Como sendo uma das melhores É onde você Ouve a sua audiência Tá ok? Você Remete para o outro lado Para você poder Ouvir a sua audiência Tá legal? Então é isso Que eu compartilho com vocês Gente Muito obrigado Forte abraço Valeu mesmo Por estar com a gente Aqui nesse vídeo E até o próximo vídeo Tá bom? Tudo de bom gente Tchau 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 Tchau